Alô, alô! Hoje vou trazer um vídeo sobre mitos e verdades sobre unhas. E espero que gostem. 1. Vitamina D fortalece as unhas? Verdade. Porque a falta de vitamina D do nosso corpo enfraquece as nossas unhas. Portanto, vitamina D é o poder. 2. As unhas ficam mais fracas se apenas as lixarmos e não as cortarmos? Mito. Porque lixar ajuda a fortalecer as nossas unhas. 3. Tirar as cutículas faz mal as unhas? Verdade. Porque é uma proteção natural contra bactérias e fungos. 4. Utilizar esmaltos escuros fortalece as unhas? Mito. Porque os maltos escuros não é para serem os escuros que têm esses ingredientes, se lhe posso chamar, para essa função. 5. Polir a superfície das unhas de tórmulas mais fracas? Verdade. Porque remove a nossa queratina. Apesar de lixar pouco, até faz um pouco bem. Porque remove as células mortas. Apesar de lixar por cima, as deixar mais quebradiças e mais fracas. Portanto, não devendo limar e não em demasia, caso limo, façamos isso. O óleo ajuda a secagem do esmalte? Mito. E existem esprechecantes para isso. 7. Hidratar as cutículas faz com que as unhas não quebrem? Verdade. Podemos hidratar as nossas mãos com creme de mão. Aquele creme das mãos, normais, também serve para hidratar as nossas unhas. Unhas pastistas são prejudiciais para a unha? Verdade. Porque fica a existir um espaço entre a nossa unha e a unha que estamos a colocar. E isso pode fazer com que crie uma infecção de fungos ou de problema. 9. Esmalte em excesso deixa as unhas amarelas? Verdade. E não é só esmalte. A acetona também deixa as unhas amarelas. 10. Machas brancas são sinónimo de falta de vitamina? Verdade. 11. Não existe problema se usar alicates e guichos de outra pessoa? Mito. Daria que é importante nos salões as pessoas infectarem bem os seus equipamentos. E nós em casa também devemos fazer isso de vez em quando. Devemos fazer isso sempre, mas eu não faço, por isso digo de vez em quando. 12. É importante ficar alguns dias sem esmalte para deixar a unha respirar? Verdade. É importante deixar o dia antes que as formos pintar. Por exemplo, retirar o verniz antes de dormir e no dia seguinte pintar. E também devemos fazer intervalos de uma semana de vez em quando. 13. Para não lanchar a unha é preciso fazer, intercalar os esmaltes brancos, claros, e os esmaltes escuros. Verdade. Isso ajuda. 14. A melhor lima para as unhas é a de papel. Verdade. Porque as metálicas podem levar aquelas lasquem mais facilmente. 15. Cortar as unhas muito curtas em cravas? Verdade. 16. A unha do pé pode ser alixada em qualquer formato? É mito. As unhas nos pés devem ser cortadas em formato quadrado, para que não encrapem. 17. Faz mal pintar a unha toda a semana? Mito. Nós devemos deixar o esmalte o mais tempo que possamos para não estar sempre a pintar. E também vou deixá-la respirar. 18. Os esmaltes escuros ajudam a unha a crescer? Mito. Os esmaltes escuros não têm essa função. É apenas uma cor como outra. 19. Devemos sempre passar a base antes do esmalte? Verdade. Porque apesar de não poder ter, a camada da unha fica um pouco protegida com a base e não logo com a aplicação de verniz. 20. A água da piscina pode deixar de escamar a unha? Verdade. Os produtos químicos tendem a ressecar e a deixá-las que barriças. E não só os químicos da piscina. Por exemplo, os detergentes para limpar a casa também. Daí deveres usar luvas para essas funções. E para já é tudo. Estes foram os 20 mitos ou verdades sobre as unhas e espero que vocês tenham gostado. Se não sabiam alguma, podem dizer. E se saberem mais algo que eu não disse, deixem também nos comentários. Ponham um like, subscrevam o meu canal e até ao próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!